Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo do Fusion Vamos fazer uma simulação de fluxo de calor Para o projeto de aletas Vamos criar aqui Um esquete nesse plano Onde nós vamos desenhar um retângulo Que ele vai representar a peça Que vai ter ali a temperatura Para poder ser trabalhada em relação a sua superfície Então aqui vou colocar uma dimensão de 40 milímetros Esse aqui vai ter uma dimensão de 50 milímetros E essa peça Ela vai ter ali uma espessura Vou colocar aqui como um novo componente Vai ser uma extrusão simétrica Nessa extrusão Essa peça vai ter 2 milímetros Então como ela é simétrica Nós vamos colocar aqui Ou melhor, essa peça vai ter 4 milímetros Então na extrusão simétrica Nós vamos colocar 2 milímetros E temos aí a nossa primeira peça Agora nós vamos desenhar aqui O nosso dissipador de calor Então vou selecionar essa face Vou desenhar um retângulo aqui Sobreposto E nesse retângulo sobreposto Ele tem as mesmas dimensões Onde eu vou fazer uma extrusão Aqui de 2 milímetros E ele é um novo componente Então eu criei aqui esse dissipador E aqui eu vou desenhar as aletas Então eu vou pegar um retângulo Aproximar aqui para poder ficar melhor Vou pegar um retângulo Esse retângulo eu vou desenhar Nessa posição Onde ele vai ter Dimensão aqui de 2 milímetros E vai estar posicionado Em relação a origem Também 2 milímetros Vou replicar aqui Utilizando o padrão retangular Onde eu vou selecionar Esses retângulos desse sketch Para poder fazer A replicagem deles Ao longo desse comprimento Então aqui eu vou escolher 10 dissipadores aqui Ao longo desse comprimento No projeto Então ele está ali Distribuindo E nós temos aí Os dissipadores montados Ao longo de todo o comprimento Vou dar um ok Para finalizar Aqui eu vou fazer A extrusão agora Desses dissipadores Então vou finalizar Vou finalizar Meu sketch Aqui eu vou fazer A seleção De todos Os elementos Que eu fiz aqui A replicação E todos eles Vão ter O mesmo comprimento Então ele vai estar ali Conjunto com a primeira peça Nessa extrusão Nós vamos usar aqui 12 milímetros E o nosso dissipador Aqui está montado Onde eu vou fechar A parte superior Então aqui eu vou selecionar Uma das faces Para poder fazer O sketch E vou desenhar Aqui um novo retângulo A partir deste ponto Ele vai ter As mesmas dimensões Apesar que ele não Reconheceu ali Vou trazer ele aqui A partir deste ponto Agora sim Nós temos as dimensões Que são as mesmas Do que nós fizemos Anteriormente Então vai ser 50 por 40 Vou fazer aqui Uma extrusão De toda essa Essa superfície aqui Vai ser de 2 milímetros também Vai se juntar Formando o mesmo corpo Em relação Ao dissipador de calor Então agora Eu vou sair daqui Do ambiente de projeto Vou lá Para o ambiente de simulação Aqui no ambiente de simulação Eu vou escolher Análise térmica E na análise térmica Eu vou selecionar Os materiais Então Fazendo a seleção aqui Do primeiro componente Que é A peça Que está lá atrás Vamos dizer assim Que vai sofrer A maior carga térmica A maior temperatura Eu vou colocar ali Como sendo Um aço 1020 E o segundo componente Que é o nosso Dissipador de calor Que vai ser Composto aí Pelas aletas Eu vou escolher aqui O alumínio 2014 T4 Agora eu vou Girar aqui A nossa peça Vou escolher aqui Cargas Então nessa face aqui É onde vou ter A maior temperatura Vou colocar aqui Uma temperatura De 150 graus Nessa face E eu quero Que deste lado Ela tenha ali Uma temperatura De 20 graus Então girando aqui A peça Aqui nós já temos A temperatura demarcada Já podemos resolver Que a simulação É uma simulação Bem mais simples Simulação térmica Pediu solve Resolução local Vou dar o nome aqui Dialetas Para essa simulação Salvar Ele vai começar A fazer a simulação Criação de malhas É a mesma forma Que ele faz Para simulações estáticas E tudo mais Então aqui nós temos A temperatura máxima Temperatura de 150 graus Nessa face Uma temperatura de 20 graus E aqui a gente pode Fazer a análise Do fluxo de calor Então Análise do fluxo de calor Ele vai ter aqui Nessa face Nesse pé 0.9604 E 0.1477 Neste outro lado Então se a gente observar Nós temos aqui A distribuição E onde está demarcado ali Como sendo vermelho É o maior fluxo de calor Então ele está Localizado Nessa região E aqui nós podemos também Fazer uma análise Do gradiente de temperatura Ao longo Do componente Se nós modificarmos aqui Por exemplo O tamanho Com relação As aletas Eu vou voltar lá No ambiente de projeto Vou pegar aqui A A nossa extrusão Que seria Essa daqui Eu vou aumentar aqui Para 15 milímetros E voltar lá Para o ambiente De simulação Para poder observar O que ocorre Quando Fazemos uma mudança No comprimento Dessas aletas Claro Você adiciona o material Também Vai ter Todo aquele Caso dele Está um pouco Mais pesado Mas no caso aqui É um Componente muito Pequeno Então aqui é só Para a gente poder ver O efeito Dessas condições Vamos lá No fluxo de calor Pode ver Que ele distribui Aqui Uma região maior Para poder manter As mesmas temperaturas Só que aqui O fluxo Nós vamos observar Que o fluxo Aqui Anteriormente Que era de ponto 96 Caiu para ponto 82 Que já era esperado Quando você aumenta O comprimento Aí Das suas Aletas Da mesma forma Que você pode Também fazer Outras alterações Como por exemplo Modificar aqui A espessura Dessas Dessas aletas Se a gente voltar Lá no nosso Ambiente de projeto Nós podemos Buscar Onde está Nossa Nossas aletas Modificar aqui Por exemplo Para 2 2,5 Então nós Modificamos Ali a espessura Voltando lá No ambiente De simulação A gente pode Fazer uma nova Simulação Para poder Observar O que ocorre Com essa Modificação Também Em relação A espessura Das aletas Sempre Procurando Observar Qual é O fluxo Térmico Que isso Daí Tem O fluxo Térmico Caiu Óbvio Para 0.779 Mas não Foi tão Uma mudança Tão grande Com relação Ao que a gente Fez anteriormente No comprimento Teve aqui Uma mudança Na espessura Também Mas mudando O comprimento O efeito Foi muito maior Em relação Ao que a gente Havia feito Na primeira Simulação Então está aí Mais um vídeo De uso Dos elementos Finitos Confuso Através Da simulação De fluxo Térmico Para o projeto De Aletas Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Se você gostou Do vídeo Faz inscrição No canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo